Sinto muito o sentimento da torcida, nós aqui dentro do vestiário estamos sentindo que a gente deixou escapar os três pontos. O motivo da mudança foi que a gente precisava de um gol e a gente estava com duas sobras a mais, o Gabriel e o Bremer, e na ideia de ser mais ofensivo colocamos o Eric no lugar do Gabriel e imediatamente a gente conseguiu o terceiro gol e não houve o tempo para a recomposição. A ideia, eu já tinha comentado com meu auxiliar no banco, íamos colocar o Leonardo Silva na zaga, montar uma linha de quatro novamente, mas não houve. Três minutos depois aconteceu o gol e esse tempo aí foi muito rápido, muito curto, a tentativa de montar, seria certo que a gente faria essa modificação, mas não houve tempo. Aí como já tomamos o terceiro gol, a ideia foi manter, porque daí a gente precisava do quarto gol em seguida e o time foi, lutou pela vitória. Não vou, não posso deixar passar aqui, a bola na mão, o pênalti. Sofremos uma derrota com o pênalti, o Gabriel estava com as duas mãos para baixo, não fez nenhum movimento de braço e hoje no movimento claro de braço do zagueiro adversário, ele coloca a mão na bola e não é marcado o pênalti, isso aí eu sei que é questão da diretoria, espero que a CBF, a comissão de arbitragem reveja isso, porque está sendo um absurdo. Já são duas derrotas para o Vasco, um pênalti que não houve, para o Sport agora um pênalti que também não houve e agora a nosso favor que não é dado. Então, sabe, lamento muito, eu acho que a gente tem que estar muito ligado nisso, nesse campeonato brasileiro, porque isso também tem que estar, tem que ser, no mínimo, tem que ser igual. Tiago, acompanhando sua entrevista após o jogo do Sport, o Atlético levou aquela virada, tomou três gols, vamos ajustar a defesa, vamos dar um detalhe, toma mais três em dois jogos, seis gols, quer dizer, não houve o ajuste depois dos três de lá, né? É, eu concordo, eu acho que é um absurdo, porque a gente vinha como uma das defesas menos vazadas do ano no Brasil, era uma média de meio gol por jogo só e a gente estava entre as cinco primeiras, acontece que situação de jogo aí, dinâmica, situação de evitar a falta, principalmente a gente pede muito para o nosso jogador evitar a falta, mas a gente fez falta e a bola parada entrou, então foi um gol de escanteio, um gol de falta e um gol de pênalti, infelizmente a gente não soube, não teve maturidade para evoluir nesse sentido, mas eu continuo acreditando no grupo, acho que os jogadores entendem, eu tenho também a minha parcela nisso, que eu tenho que colaborar também para isso acontecer, como líder do grupo que sou, então a gente vai melhorar nesse aspecto também, eu tenho certeza disso. Ô Tiago, o mês de maio para o Atlético não foi bom, começando junho agora, vem essa esse empate com sabor amargo em casa, você falava sempre em evolução, você vê que deu uma paralisada nessa evolução do time ou não? Acho que o jogo de hoje sim, o jogo de hoje sim, eu acho que a gente tinha que ter progredido nesse jogo, a gente não poderia ter tomado os gols que a gente tomou, sabe, também lamento de forma assim, muito forte, eu acho que não era um jogo que a gente podia ter tomado os gols que a gente tomou, eram gols evitáveis, era um adversário que a gente tem total qualidade de neutralizar e a gente não conseguiu fazer isso, então acho que hoje é um jogo que serviu de uma lição muito grande, ali dentro a gente falou nesse aspecto que a gente tem que amadurecer daí, entender o que esse momento está dizendo, entender o que o jogo mostrou para a gente hoje e aprender com essa situação. Tiago, depois do terceiro gol da Chapecoense, o gol do empate, a torcida ficou mais impaciente, e aí os jogadores, alguns falaram com a gente ali na zona mista, claro, eles são profissionais, mas também sentem que o clima fica pesado na partida. Você acha que isso em campo interfere na busca pelo resultado, já que os jogadores estão correndo, a torcida, boa parte, parou de apoiar para começar a vaiar e demonstrar impaciência? Eu acho que isso aí é uma via de mão dupla, então a gente tenta dentro de campo sim, mas também entende o torcedor, entende que o torcedor sai lamentando, entende que o torcedor tem o direito dele de reclamar, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo a gente pede e insiste em pedir o apoio, porque os jogadores estão lutando, estão ali dentro de campo tentando fazer o melhor, e eu acho que é dessa forma, mas a gente tem a nossa responsabilidade nisso e a gente sabe bem disso. Tiago, boa noite. O Atlético, como já foi falado aqui, segundo jogo consecutivo, tomando seis gols, e muitas das vezes que o Atlético conseguia fazer o resultado, ele tomava gol logo em sequência, e hoje aqui não foi diferente. E o Atlético hoje tem jogadores jovens, mas porém dentro de campo também experientes. Falta essa experiência para poder segurar o jogo, o que você tem a dizer sobre isso? Sobre essa forma de o Atlético jogar, que resulta na inexperiência de alguns atletas, e os mais experientes, eles também acabam não se encontrando dentro de campo. Eu acho que a gente precisa que essa mescla funcione bem, como também há pouco tempo a gente tinha, se não me engano, 17 jogos sem tomar gol. Acho que na época eram 25 jogos, se não me engano. Então também muitos jogos a gente não tomou gol nenhum. Primeira vez que a gente tomou três gols, foi semana passada. E agora num ponto fora da curva, hoje aconteceu novamente. Então, de verdade, eu considero isso uma exceção. Eu acho que o nosso time tem uma solidez defensiva boa. Agora, claro que a gente tem que aprender com o que aconteceu hoje para isso não se repetir. Tiago, semana passada contra o Esporte você falou de maturidade. Hoje você falou de novo de maturidade. Mas em campo tinha Vitor, tinha Fábio Santos, Elias, Ricardo Oliveira, jogadores que têm muita experiência. Quando você fala que falta essa maturidade, você está querendo dizer de comportamento do time e como adquirir essa maturidade se você não tem nem muito tempo para treinar até essa parada da Copa? Eu acho que esses jogadores, eles são pilares do nosso time. Eles nos ajudam muito. Agora, é um todo. São situações ali muito rápidas no jogo que a tomada de decisão acontece não acontecendo ou acontecendo de forma que a gente sabe que não é a melhor e provocando situações que podem levar perigo. Exemplo dessas faltas que vão ser chutadas no gol, cruzadas na área. Isso é uma coisa que a gente trabalha e a nossa equipe sabe bem disso. Eu acho que é na hora ali ter um pouquinho de paciência. Tem hora que tem que saber sofrer um pouco no jogo, mas ter paciência. É melhor segurar ali, evita chegar de qualquer maneira porque senão aquela bola vai ser gerada uma falta e essa bola vai ser cruzada na área ou vai ser chutada no gol. Isso é um perigo. Então, às vezes, é melhor ter um pouquinho de paciência ali e segurar a jogada evitando esse tipo de falta. Oi, Thiago. Desculpa insistir no mesmo assunto, mas em relação à substituição para colocar o Léo Silva, eu já vi N vezes vários treinadores. O gol saiu, a bola nem deu a saída ainda, já está chamando outro jogador para entrar e recompor de alguma forma. Por que você considera que esses três minutos foi um período muito pouco? O que você esperou acontecer ou ver que pudesse acontecer em campo para poder fazer essa substituição? E é o quarto jogo que o Atlético está na frente do adversário com ali pouco tempo de jogo ainda e conseguiu tomar o gol ou de empate ou da derrota. Foi contra Vasco, São Paulo, Esporte e agora contra a Chapecoense também. Simplesmente porque o nosso time ainda estava dominando o jogo, estava com a aposta da bola, não era ameaçado. Então, a necessidade não era imediata, eles não estavam incomodando. Mas ali, numa situação de um contra-ataque, conseguiram. Então, eu só considero isso. Os três minutos foram pouco tempo por isso. Poderia muito bem ter feito logo na situação do gol, mas também para evitar que o adversário viesse para cima da gente de forma imediata, porque a gente colocou um zagueiro que, teoricamente, a gente iria atrair o adversário para cima da gente. Então, a gente simplesmente foi numa dinâmica do jogo. O time está bem, está mantendo a posse da bola, está controlando o jogo. Continua. Mas, então, foi um tempo muito rápido somente por conta disso. Agora, eu já vou no futuro, quinta-feira, o Clássica, o América. Você perdeu o Fábio Santos. Tem um torcedor, liga, pergunta. O Juninho está treinando de zagueiro, de lateral. Como a gente não vê treinamento, eu gostaria de ouvir a sua resposta a respeito do Juninho, se ele poderia ser o lateral. O Juninho está treinando de lateral esquerdo. Fiquei satisfeito, porque a gente não vê treino. Tiago, sobre a situação de postura do time, você, no início do Atlético, você até teve uma postura, talvez, contra o América, um jogo que a gente até, aquele início lá do seu trabalho, você deixou um pouco o outro time propor o jogo. Depois, você, com mais consistência, mexeu um pouco na estrutura. Hoje, é um Atlético que propõe mais o jogo. Com esse momento turbulento, você pode mudar um pouco a estrutura, tentar reforçar um pouco a defesa, ou até mexer peças, não sei, alguma coisa assim? A partir de amanhã, a gente já começa a pensar no América. Vamos estudar, ver o jogo aí deles, para montar a melhor estratégia para esse jogo de quinta-feira. Então, por enquanto, ainda não tem como definir nada. Tiago, ainda falando sobre substituições, tenho certeza absoluta que você perdeu o Otero agora. Era um jogador que você praticamente colocava em todos os jogos, sempre colocando ele, às vezes começando como titular, mas principalmente no banco de reservas ali. Você não acha que o Atlético hoje carece de mais jogadores de criação no meio-campo e, principalmente, ainda tomando por base uma afirmação do Gilson Kleiner, que o Atlético hoje, dentro de campo, pelo menos na partida de hoje, teve jogadores de pouco combate. Você não acha que o Atlético carece de jogadores de combate e também de criação? Bem, ali no caso de hoje, a gente tinha a nossa defesa, mais o Blanco, o Elias, o Luan, que também tem uma marcação boa para uma posição meia como ele é. Então, eu acho que não é questão de peça. O Otero, sim, é uma ausência que a gente tem agora e que a diretoria está trabalhando para suprir essa perda. A gente sabe que precisa reforçar, todos nós temos consciência disso e a diretoria está trabalhando para reforçar o time. Tiago, todo mundo falava muito da sequência que o Atlético teria aqui no Independência, né? Flamengo, Chapecoense, América. Seria um momento, talvez, de buscar a liderança do campeonato. Hoje, se viesse a vitória, seria um salto já para segundo colocado. Eu queria que você comentasse o tamanho do peso que torna agora nas costas do time, né? Dos jogadores para vencer o América devido a não vitória hoje, né? Esse empate e esse deslize na sequência de nove pontos, o Atlético ter conquistado apenas um até agora, vai disputar mais três no final de semana, né? Com certeza. Com certeza a gente está lamentando muito porque a gente sabe que jogo com o Flamengo dominamos o jogo e era um jogo que era para a gente vencer. Mas não aconteceu, assim como o esporte também, tivemos na frente e poderíamos ter segurado o resultado e não conseguimos. E hoje foi um empate, mas que a gente tem a sensação de que foi uma derrota por conta das circunstâncias que foi. A gente sabe que a gente tinha o jogo na mão e estamos trabalhando para o melhor possível, né? Isso aí, nenhuma dúvida. Como eu falei agora há pouco, a gente tem que melhorar, tem que aprender com esses erros, porque é somente na hora que a gente aprende, que a gente consegue dar um passo à frente para evoluir. Obrigado, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.